Terceiro dia, vamos agora sair, dá um tempo espetacular em Viena, com sol e vamos agora para o nosso terceiro dia de passeio. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Então, o que vamos fazer agora? Agora vamos subir até à Catedral de São Dostevo, já em Tostevo, em Tostevo, em Tostevo. Já que eu tomei um pequeno almoço com sal, hoje comi ovos no chifre, salsas, xixas, bacon, tudo e mais alguma coisa. Estão quantos de graus? Com 143, para cada lado. Ok. Estamos finalmente a subir à Catedral de São Dostevo, que foi o cabo dos trabalhos, para conseguirmos perceber onde é que era a entrada. de Bruxia com a Catedral de São Dostevo. 399, para a Catedral de São Dostevo, número 0 e 143 barras que ancoram. 日本 dos Turistas, deprec承adores, Krankenhausen, pavol todos os trabalhos. As 제대로 decop into run interestingと思amos sobre davos. A de rama está cheia. Já só falta 130 gramas. Vai, vai. E as pernas já estão perdidas. Vai, é muito bom. Fica aqui um pouquinho. Tu consegues, fias capaz. Vai. Isto é giro. Mas aconselho-lhe a prepararem-se prima antes de vir. Ai. Lá está quase, cara. Falta pouco. Era uma petija de oxigênio. Isto está super bom. Abre a porta. Deixa os cabos. Mas eu não consigo. Abre a porta. É para aí. É para lá. Olha, essas, essas. Ó, fica. Acho que elas são pretas. Deixa a ver com o tempo a recuperar. Não, sabe? E tu achas? Acho que sim. É para ver com o tempo a descenar. É para cantar. Esqueci as duas. É para cantar. É para ser um mal. Agora a descenar. É para descenar... É muito mais fácil. A descenda é mais fácil. Muito mais. Isto com o Pedro a contar é mais fácil. Vamos dar um incentivo à pessoa. Eu gosto de assentir não. Eu gosto de assentir não. Nós já tínhamos passado várias vezes pelo 109 e pelo 109. Sim, é uma constância. Agora dizíamos assim aos outros, tenho certeza que querem subir. A Catedral de St. Estevão, Stefan's Dawn, é uma das mais antigas catedrais do estilo gótico europeu. Está situada na Stefansplatz, no centro da cidade de Viena. O famoso sim da Catedral, o Pumarine, pesando não menos de 21 toneladas, é usado atualmente para determinar ocasiões especiais, assim como para anunciar o ano novo. É muito giro, vale a pena. Agora preparem-se para subir. Não é fácil porque aquilo é muito estreitinho. E isto não é como o arco da Rua Augusta, que só sobe ou só se desce. E tem que se esperar aqui. É tudo ao mal e bem Deus. Agora estamos à espera do barco. Vamos fazer o passeio do barco. Ainda não é desta que vamos andar de barco. Porque estávamos à espera, mas o barco não apareceu. A Carla está muito irritada e vai agora ter com os senhores do barco para despedir. E as pessoas aqui não têm a noção de fila. Não têm a missão. Não têm a missão. O que é uma fila. Olha a palha. A próximaと思います! Aqui está a palha. Viva! 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 Ainda não foi desta que andámos de barco, porque tínhamos dado as informações erradas e agora temos que voltar às três, são duas da tarde, já tivemos lá uma e meia e meia, mas sou muito mal de dar indicações. E finalmente estamos ali, mas não vamos lá, mas não vamos, não vamos. Um projeto de barco de barco de barco de barco de barco de barco de barco. A F1, a F1 e a F1, a F1, a F1, a F1. Agora estamos no metro, já viemos no bar e vamos tentar andar de chacete, temos que vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.